Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar para vocês a como ativar a economia de bateria aqui no seu Huawei x70 Primeiro você vai entrar no ícone configurar, vai descer para baixo até a opção de bateria E aqui agora temos o modo desempenho, que aqui no caso o celular vai mais rápido né E aqui embaixo temos o modo economia de energia Meu celular atualmente vai durar 21 horas e 7 minutos Se eu ativo o modo economia de energia, ele pega e vai durar agora 26 horas Eu tive aí quase 21 para 26, quase 27 né Bom, 6 horas praticamente de ganhos de bateria Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e aí